Olá gente, bom dia! Hoje vou estar fazendo replante dessas orelhinhas de Mickey e para isso eu vou usar essa mini pinça É, mini pinça, não está focando, só um minutinho Para isso eu vou usar essa mini pinça, não vai focar, vou usar essa mini pinça por conta dos espinhos Que esses minis espinhos aqui, tá vendo? Acaba furando a gente e acaba ficando uma coceira horrível Vou usar substrato junto com areia, que eu gosto muito de usar substrato com areia Está replantando nesse potinho 6 aqui, vou te mostrar na instante o resultado Está bem enraizadinha, tá vendo? Está bem enraizadinha, tá vendo? Está bem enraizadinha, tá vendo? Está bem enraizadinha Bom gente, ficaram assim Não replantei todas, porque eu achei que tem uns muito pequenos Deixa para a próxima E vou agora estar mostrando para vocês, fazendo novas mudas Bom gente, para fazer muda também eu uso a pinça Dou uma leve girada Aqui estou com um pouquinho de problemas, porque eu estou usando o celular Dou uma girada de leve Já soltou, tá vendo? Geralmente eu uso pó de canela, gente, para colocar, para replantar Só que hoje, como eu não tenho pó de canela, eu vou adicionar no substrato seco Não vou molhar, mais ou menos por uma semana, para não estar apodrecendo Bom gente, é isso que eu faço Espero que vocês tenham gostado Se gostou, curta para mais Tchau 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 Tchau